Tô trancado no estúdio, tamo de novo Tô trancado no estúdio, fazendo muito barulho 24 por 48, mano, eu já tô ficando surdo Tô trancado no estúdio, fazendo muito barulho 24 por 48, mano, eu tô chegando, fica surdo Deixa a chapa esquentar, deixa eu pilotar Esses caras só falam bosta, as vizinhas me incomodam Mostra o malote, ela joga Deixa a chapa esquentar, deixa eu pilotar Esses caras só falam bosta, a vizinha me incomoda Errou o malote, ela joga Eu vivendo desde novo, eu tô vivendo de... É muita vantagem, eu não preciso de troco Eu vivo da minha própria passagem Frente foda é abusado, deixa os malatinos Tô ligando pra nada, do quartier americano Vem sucedido, quanto do grêmio ela joga Quanto do grêmio ela joga Quanto do grêmio ela joga Tô com a peita do meu time favorito Eu sou teu pretinho, favor Eu sei que ela se amarra Eu digo tia lá de prada Eu digo tia lá de prada Mó portuguesa, cheguei na quebrada Os cria já vem se abalar Eu digo tia lá de prada Eu digo tia lá de prada Tô trancado no estúdio, fazendo muito barulho Vinte e quatro por quarenta e oito, mano eu já tô ficando surdo Deixa a chapa esquentar, deixa eu pilotar Esses caras só falam bosta As vizinha me incomoda Mostra os malatinos, ela joga Deixa a chapa esquentar, deixa eu pilotar Esses caras só falam bosta A vizinha me incomoda, tem os malatinos, ela joga Eu vivendo desde novo, eu tô vivendo de é muita vantagem Eu não preciso de troco Eu vivo da minha própria passagem Prete foda é abusado, deixa os malatinos Tô ligando pra nada, do quartier americano Bem sucedido, manto do Grêmio ela joga Manto do Grêmio ela joga Manto do Grêmio ela joga Tô com a peita do meu time favorito Eu sou teu pretinho, favor Eu sei que ela se amarra Eu digo tchala de Prada, eu digo tchala de Prada Mó portuguesa cheguei na quebrada Os cria se abala Eu digo tchala de Prada, eu digo tchala de Prada Mó portuguesa cheguei na quebrada Os cria já vem se abala Eu digo tchala de Prada, eu digo tchala de Prada Tô trancado no estúdio Fazendo muito barulho né x 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 E aí